Olá entusiastas, livre e sem filtro, meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR e no Make Talk de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a diferença do lugar de fala e do lugar de dor, quem já assistiu a minha palestra que eu dei lá na página RJS de 2019 e está aparecendo em algum lugar aqui, já deve ter ouvido falar disso, se você não pode ouvir falar, não tem problema, vai aprender agora, então vamos lá Olá pessoas, bom, o que eu vou falar aqui hoje é pesadamente baseada nas minhas interpretações dos livros e do que a Márcia Tiburi já publicou, assim, textualmente, principalmente, né e assim, não necessariamente é uma reprodução da opinião dela, então eu quero deixar isso bem claro porque existe a possibilidade, obviamente, de minha interpretação ter distorções e essas distorções obviamente não deixarem, a partir do momento que eu dou essa explicação com as minhas distorções essas minhas explicações deixam de ser as definições originais dela, né, então assim, eu vou deixar os links indicações dos livros que eu li e tudo mais pra vocês aqui na descrição e aí eu recomendo muito que vocês vão atrás disso e leiam e formem suas próprias opiniões também mas basicamente, o que eu entendo, né, por lugar de fala e lugar de dor? há alguns anos, eu acho, é uma coisa que sempre volta na internet, né, que é a briga do lugar de fala que na internet fica mais ou menos assim, eu sou trans, meu lugar de fala é ser trans só que eu não sou negra, então eu não posso falar sobre a negritude se você é um homem hétero cis branco, você não pode falar sobre nada a não ser coisas hétero cis brancas e tudo mais, né e não é bem isso o local de fala, né, o local de fala é como o próprio lugar, o termo diz, né é um ambiente de fala, é um ambiente de discussão, de discussão, né pra gente discutir é preciso que alguém exponha suas opiniões e informações sobre determinada vivência ou determinado assunto e a partir disso a gente cria um diálogo em torno desse assunto então, por exemplo, eu como mulher trans faço parte de uma minoria, mas não faço parte da mesma minoria que uma pessoa negra, que uma pessoa indígena, que um gay, por exemplo, porque eu sou bissexual então, os preconceitos são diferentes, né, em circunstâncias diferentes mas, enfim, o que eu quero dizer? apesar desses outros lugares não serem meu lugar de fala eu conheço pessoas que são desses meios eu me informo sobre esses meios e eu tenho empatia sobre o que acontece com esses meios então, eu posso e tenho, não só em muitos casos o direito mas, na minha opinião, a obrigação de manifestar a minha opinião em favor dessas minorias então, eu uso do meu local de fala pra falar sobre outras minorias igual acontece aqui no meu canal porque essa é uma forma, o local de fala, né é um ambiente em que a gente vai discutir sobre assuntos de maneira geral, numa democracia pra que sejam feitas opiniões e essas opiniões sejam embasadas, obviamente e dali a gente possa tentar tirar soluções pras questões que a gente tá discutindo então, no meu canal, eu tento abordar principalmente sobre questões LGBTQIA+, mas ainda mais focadas na transexualidade e aí, mais especificamente ainda no caso das mulheres trans mas, eu não deixo de falar de outras minorias como, por exemplo, naquela palestra que eu tinha mencionado e isso não faz de mim uma pessoa que tá roubando o protagonismo que tá roubando o lugar de fala de outras pessoas ou que tá querendo se impor ou anular outras pessoas não eu, na verdade, tô agindo como uma aliada a esses movimentos então, assim, o meu lugar de fala é reconhecer as minhas limitações dentro da minha capacidade de ajudar e de divulgar sobre esses movimentos mas eu posso e devo fazer isso só que eu nunca posso, por exemplo assumir um protagonismo nas lutas que eu não tenho então, por exemplo e aí entra o outro termo que é o acaldidor, né? eu não posso assumir um protagonismo acerca dos preconceitos de cor por exemplo porque eu não sofro eles mas eu posso ser contra e usar de argumentações teóricas e de vivências dos meus amigos e de conhecidos pra dizer que eu sou contra esses comportamentos só que eu nunca vou poder dizer das minhas vivências como por isso que eu nunca vou falar nesse assunto sobre o local de dor o local de dor ele é sempre da pessoa que vivencia as questões então, assim o local de fala é um ambiente de discussão é um ambiente de debate é um ambiente democrático mas o local de dor se você quer criar um local de fala pra discutir questões de transexualidade é lógico que a gente vai criar um local de fala dos mais diferentes tipos no sentido de graus de disforia de cores de pele de distribuição geográfica de poder aquisitivo falem dos seus locais de dor individualmente e aí nesse momento a gente vai apenas escutar e absorver as vivências dessas pessoas e a partir disso a gente retoma o local de fala sobre esse assunto buscando então aprender com o local de dor e trazer isso para os locais de fala então, assim eu acho que é muito importante a gente ter essa noção do protagonismo o protagonismo das minorias elas têm que ficar com as minorias independente da minoria que a gente esteja falando então, por exemplo se a gente quer puxar uma questão sobre transexualidade é importante que a gente tenha uma pessoa transexual ali puxando e legitimando tudo a partir do seu local de dor mas, por exemplo se a gente está numa reunião que não tem nenhuma transexual a gente não pode deixar de tocar nas pautas das minorias trans por causa da ausência de alguém deste local de dor a gente tem a obrigação de não deixar essa pauta se esvair porque nós somos aliados então a gente pode sim ocupar esse local de fala sobre esse assunto então, assim eu convido muito mesmo porque esses termos revolucionou a minha interpretação sobre os discursos minoritários principalmente numa sociedade democrática que é o que a gente em teoria vive é o que pelo menos a gente sonha em construir então eu recomendo muito essas leituras e inclusive para discordar do que eu estou falando aqui é sempre bem-vindo desde que seja feita de maneira educada mas, então é isso eu acho que a gente tem que sair com essa questão de que os locais de fala eles precisam ser ocupados mesmo que não sejam pelas minorias mas se tem como uma minoria ocupar um local de fala e ainda se valer do seu próprio local de dor para contribuir nesse local de fala eu acho que é o ideal porque aí a gente não cria os falsos protagonismos, né? quem vai estar ali como protagonista da pauta vai ser uma pessoa que realmente sofre uma pessoa que realmente conhece esse local de dor e vai poder, então juntar tudo do local de fala e criar algo que realmente seja efetivo para essa discussão então eu espero que não tenha ficado muito confuso e é uma coisa assim que eu gosto muito e tento pôr em prática desde o dia que eu descobri isso e eu convido então novamente vocês a refletirem sobre isso, né? Então se vocês que são brancos estiverem num ambiente que não tem negros e estiverem falando mal dos negros por exemplo mas você pode ocupar esse local de fala em defesa dos negros se você é um homem que está num ambiente que estão falando mal das mulheres você pode ocupar esse local de fala para defender as mulheres mesmo que não tenha uma mulher lá que tenha passado por esse local de dor então assim é igual aquela questão das piadas, né? Se você realmente é um homem feminista por exemplo e se preocupa com as mulheres quando um colega seu faz uma piada machista você pode ocupar o local de fala e falar cara você foi babaca não faça mais isso então é isso eu acho que consegui deixar claro assim mais ou menos pelo menos uma noção básica eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui espero que vocês deixem seu like comentem compartilhem e muito obrigada principalmente as madrinhas e padrinhos do meu canal que contribuem financeiramente para a manutenção desse meu trabalho aqui e se você tem condições financeiras gosta do meu trabalho e quiser contribuir qualquer um real ajuda muito os links vão estar aqui na descrição então tá então um grande beijo não se esqueçam de separar o local de fala de local de dor um grande beijo tchau tchau tchau